Mãos que criam, mãos que produzem. Esse trabalho aqui, por exemplo, uma toalha, foi bordada em apenas um dia. E quem fez esse belíssimo trabalho todo foi a senhora Shirley. Fala pra gente como que foi fazer esse trabalho e qual que é a importância que tem esse trabalho na vida da senhora. Não, o bordado é uma distração, né? Uma distração que a senhora encontra também assim, até mesmo a senhora começa a criar, né? É uma distração e também pra ganhar um dinheirinho, né? Passa tempo que já faz parte da vida de dona Shirley, desde os 13 anos de idade. Porque minha mãe é que me colocou pra aprender, porque era criança ainda, pra não ficar na rua, né? Então, eu aprendi a bordar. Aí eu fui gostando, né? Para a Ilma, os benefícios desta atividade vão muito além da renda. Rever as amigas, bate-papo, entendeu? Aí a gente faz o nosso cafezinho, põe o papo em dia. O Centro Cultural Feminino existe desde 1986 e oferece cursos para diversas faixas etárias. O objetivo do Centro Cultural Feminino é justamente esse, é incentivar, estimular e principalmente resgatar essa tradição belíssima, né? Que é os bordados manuais. Ana Maria é uma dessas bordadeiras novas, mas já tem trabalhos expostos. É, elas insistiram, eu falei, tá bom, então vai. Mas, pra mostrar só que tem escola aqui. Tem que ser prática, né? Tem que fazer muito, mas elas, aqui é um lugar sensacional. É, tricô, crochê, essas coisas que estão quase acabando, que a máquina está substituindo, mas sempre vai ter um valor, porque é muito mais perfeito. Quem esteve na exposição gostou do que viu. Me chamou a atenção a habilidade que elas têm, a paciência nos bordados, é tudo muito diferente, muito bonito. E aí E aí E aí E aí E aí